Olha só que nós temos aqui hoje, pessoal aqui pro nosso vídeo, um clássico, né, uma SEMP E é daquelas de tambor, que dá um charme maior, né, ela tem outras duas versões de botões Mas essa TV aqui é uma televisão que tá muito nova, cara, muito nova Ó, claro, o proprietário aqui, né, o dono, ele deu já um belo trato, porque essa TV tava bem suja Mas olha, que coisa mais perfeitinha, né Inclusive ela tem um adesivo aqui do lado, ó Eu não tenho certeza 100% que é original dessa TV, afinal eu nunca vi uma TV 10 com adesivo Mas eu acredito que bem seja, porque faz aquela referência, né, aos tubos mesmo da Toshiba Então eu acredito que seja assim, ó 25% mais brilho e nitidez da imagem, muito legal, né Coisa linda E olha só a antena, tem a antena Tudo direitinho, branquinha a TV Tem o adesivo aqui O modelinho da TV, né, TV C10IL Não tem, infelizmente, a única coisa que eu acho que falta é aquele adesivo que vem aqui E também aqui tá quebrado, até tem um pedaço do plástico que vem aqui, né, pra prender o fio Mas essa televisão aqui tá sem ele Falta um pedacinho aqui, mas assim, o estado de conservação da televisão tá muito 10, muito 10 Essa TV, o meu medo dela é por dentro, realmente, porque eu sei que por dentro ela tá bem suja Inclusive essa televisão aqui deve ter ficado em algum lugar que tinha passarinho, alguma coisa Porque tinha muito alpiste dentro dela, tava caindo O proprietário até falou, né Inclusive a gente viu lá na... Na... Quando ele trouxe, né, ainda tinham alguns vestígios do alpiste que tava dentro da televisão que caiu, né Então eu tenho um pouquinho de medo Como ela tá por dentro, vamos ver o que a gente consegue fazer Bom, vamos... Vamos testar ela aqui rapidinho Pra gente ver quais são os problemas que ela apresenta, né Nessa é aqui, né E que tem uma que é aqui Basamentozinho de alta Aqui tá no canal 8, né Por isso que a gente não tem nada Deixa eu pôr alguma coisa aqui pra transmitir Ixi, mas tá vermelhão o tubo, hein Ah não, mas pode ser o controle de matiz aqui, ó É isso mesmo Susto, né Mas ainda assim ela tá meio vermelhinha Meio vermelhada Deixa eu colocar alguma coisa aqui As barras Vou colocar aqui as barras O tubo tá meio vermelho Meio não, bem vermelho Aqui tá pra azulado Aqui é o controle de matiz, né Controle de tonalidade, na verdade Ó, mas deixando ele aqui no meio Ele tá bem vermelho Aí eu acho que não dá nem pra ver que tá vermelho E ela não tem cor, tá vendo Eu giro aqui, ó Não tem cor Contraste, contraste tá funcionando Funciona bem, contraste Brilho Também Agora Falando com o proprietário Eu tava falando com ele antes, né De ir à TV Eu imaginei até que pudesse ser alguma coisa do cristal De repente até no CI Que ele tem um CI que faz a codificação de vídeo, né É um pouco mais difícil, né Mas poderia ser Alguma peça associada Tem umas televisões dessa aqui Que tem muito capacitor da Philips Mas falta de cor assim É meio estranho, tá Ou é cristalzinho Ou então Pode ser Eu tava até falando Quando eu tava falando com o dono Que poderia ser esse botão aqui Porque ele tá bem travado Acho que o dono tentou até dar uma limpada nele Mas não funcionou não Eu acredito que possa ser ele, tá Ou alguma solda fria Isso a gente só vai saber Quando a gente desmontar a TV Ó, fazendo uma avaliação um pouquinho Mais minuciosa Já percebo aqui Que tem bastante coisa mexida nessa TV Ela já deve ter dado alguns problemas Razoavelmente sérios, tá Na minha visão, né Mas vamos lá Primeira coisa Antes de ver a manutenção A gente vê que tem algum Alguma coisa branca aqui Eu não sei exatamente o que é, não Tá vendo? Aqui Não sei o que que é isso aí, não Parece alguma coisa que caiu, né Enfim Eu vi também que tem algumas manutenções Ó, a gente pode ver Algumas soldas Ou foram refeitas Ou foram mexidas Eu vi que tem algumas coisas substituídas É sempre importante a gente fazer essa observação, tá Porque às vezes o problema pode estar ligado nessa Ah, essa manutenção Ninguém sabe Não dá pra saber, né Ó Foi trocado isso aqui Aqui esse capacitor também foi mexido Tá vendo? Deram uma raspada Marota aí, ó Que é esse capacitor aqui Cinza É, cinza não Laranja grandão Ó, substituíram Esse cara Esse cara não é Daqui É outro Aí a gente às vezes Precisa até desconfiar Se foi substituído pelo modelo certo, né É esse aqui, ó Que foi substituído Esse de baixo Parece que foi Resoldado, né Se foi substituído Foi substituído por um igual Tem mais algumas coisas aqui também, ó Tá com pano embaixo, tá A gente não tá arriscando não Ó Aqui foi mexido na parte do screen Dessa TV, ó Esse capacitor aqui Ele foi ressoldado Mas foi trocado Esse potenciômetro aqui, tá E foi trocado e adaptado Um outro potenciômetro aqui E eu também vi que tem Um outro capacitor aqui, ó Ah, deixa eu ver se eu consigo Pegar ele aqui Ele tá bem aqui Acho que é por aqui É mais fácil Esse aqui, ó Tá vendo? Não o laranjinho de cima Ele é um Samsung verde Já foi substituído Não sei de onde é Provavelmente é do vídeo Essa televisão aqui Ela deve ter Perdido o vídeo Alguma coisa assim Aí fizeram essas Essas adaptações aqui Talvez com razão Não sei, né Provavelmente com razão E então Então essa TV aqui Ela já teve Um problema de imagem, tá E isso aqui Acredito que seja Esse aqui Esse aqui é o vertical Então ela já teve Alguma coisinha no vertical também Ó Frequência vertical E de baixo é a altura Então mexeram no vertical dela E também aqui no screen Agora quanto a cor Eu não vi nada de Estranho aqui no circuito Parece que não foi mexido nada Acredito que esse seja O cristal da cor, tá? De repente vale a pena A gente substituir Eu não tenho certeza Ele eu acho que é da cor, né? Aqui 3.575 Tá abreviado, né? Acabei dando uma olhada no botão lá Não resolveu nada Mas antes de olhar o cristal aqui Acho que vale a pena a gente olhar A oxidação aqui do 6inho Esse aqui é o 6inho de croma mesmo E... Por que que eu vou dar uma olhada na oxidação? Porque isso é um sério problema, né? Nas televisões mais antigas Que dá problema principalmente na cor Porque é sinal... Bem fraco, né? Bem sensível Aquelas... Tem aquelas sânios Meia... 505 também Aquelas com muito problema de cor Por causa disso aqui, ó Ele oxida muito Ele tá bem oxidado também, né? Aqui tá mais sujo até Mas ó, tá vendo que ele tá mais escurinho Aqui também E o soquete também Eu não queria Eu vou tentar não remover esse soquete, tá? Pra manter A televisão original Mas de repente conforme for Ou a gente troca Ou a gente remove ele Vou ver com o proprietário O que ele prefere Mas em princípio Eu quero deixar ele aí Tá? Manter aí a originalidade, né? Da TV E também Eu quero fazer primeiro voltar a cor Pra gente ver como é que tá esse tubo, né? Aí depois eu vou tirar aqui a... A TV daqui E fazer uma revisão aqui Trocar esses capacitorzinhos Aqui, né? Da... Da Philips São bem ruins Quero trocar esse cara aqui também Que é um capacitor já bem antigo, né? Samsung bem antigo Fazer uma revisãozinha aí O Simis eu não vou trocar não O Simis eu vou permanecer com eles aí E dar uma revisão geral, né? E dar uma... Também Verificar esse tubo aqui Pra regular ele se for o caso Mas deixa eu tentar mexer isso aqui Eu só queria falar isso daí Quero ver a sua oxidação aqui Aí quem apareceu Apareceu as cores Era só oxidação mesmo Aqui, ó Eu mantive ali, né? Eu fiz uma limpeza nas perninhas aí do CI, né? Nos terminais E também no soquete com limpa contatos, né? Fazendo uma... Eu só ligando ele revigorosamente E tá aí, ó As cores muito lindas Realmente muito bonitas E agora é só Só fazer uma revisão geral Uma limpeza na placa E ó Já tá funcionando Tá muito... Ó Tá joia Muito lindas as cores desse tubo Muito lindo mesmo É que aí Aí não dá nem pra perceber Na gravação Tanto assim Mas aqui de perto, cara Tá a coisa mais linda Um verde Um verde bem bonito Um vermelho bem forte E o azul Ele não é um azul tão escuro Tá muito bonito mesmo, viu? Bonito mesmo Então agora é só fazer Uma revisão nele, né? Eu quero... Eu vou zerar aqui o matiz, ó E quero regular um pouquinho Esse branco e preto aqui Que tá um pouquinho fora Mas tá show, viu? Vou fazer essa regulagem ali Nos trimpotes E aí eu já vou desmontar ela Já vou começar a fazer A revisão dela Pensa numa imagem linda, cara Essa TV tem uma imagem Muito perfeita Sério mesmo Eu já ajustei aqui o... Vermelho Na verdade era o vermelho de fundo, né? Que tava muito forte Ó Branco e preto perfeito E cores lindas E maravilhosas Ficou muito legal Agora é só fazer Uma revisão geral mesmo Deixa eu começar Que tem bastante coisa aqui Ó, o proprietário também falou Que essa luz não tava acendendo, né? Ó, dá uma olhada Com certeza tá quebrada Só que essa luzinha aqui Eu vou até tentar achar Apesar que eu acho que ela tá queimada também, né? Não Não, acho que não Não, acho que não Acho que é só o pezinho dela mesmo Que quebrou E... Só que aqui não dá pra remendar Não tem como, né? Que que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou achar Não vou conseguir achar Uma lâmpada dessa Também acho que não faz muita diferença Pro resultado final Às vezes um LED é até melhor Que ele dura mais, né? E... Eu tenho dúvida se essa lâmpada não tá queimada não Ela tá meio sumaçada aqui, ó Eu vou adaptar um LED Só que essa lâmpada aqui Se eu não me engano Ela é de 100 volts, né? E eu vou... Vou colocar um LED Vou puxar 12... 12 volts aqui do Fly, tá? Pra fazer esse LEDzinho Eu tô com um LEDzinho aqui já Vou colocar ele aí Agora... Colocando... Tem que colocar o resistor também, né? Sempre lembrando Tá aqui Eu vou fazer... Começar a fazer limpeza Eu não vou fazer uma... Limpeza Blaster, né? Aquelas limpezas super... 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 Refinada Que eu costumo fazer, né? Mas eu vou fazer uma... Uma boa limpeza aqui Pedacinho por pedacinho Puxando Trocando esses capacitores aqui também, ó Quero trocar esses três Quero trocar esse aqui Quero trocar... Esse Eu vou deixar só o Simens, na verdade Vou trocar esse... Esse vermelhinho, tá? Eu acho que é da IC Acho, se eu não me engano Ó, um aqui, ó Esses vermelhinhos aí Era razoavelmente comum nessa época Aí você encontra bastante deles Não são... Ruins não, tá? Mas eu quero... Já estamos com ela aberta aqui Vamos fazer uma... Revisãozinha, né? Mas tá aí, né? Só pra mostrar esse detalhe aí do LEDzinho Também quero tirar esse seis aqui, ó E vou fazer uma limpeza Que nem eu fiz nesse aqui, ó A gente remove o CI, né? Remove o seisinho daqui Com limpa contatos A gente faz uma limpeza no... É... No soquete, né? Pega uma escovinha Dá uma boa limpada O soquete, ele mais fica sujo, né? Ele não é tanto oxido Esse daqui, pelo menos Mas o maior problema é o seisinho, né? O seisinho, ele dá uma oxidada assim Nada muito terrível Mas ele perde o contato Então eu quero fazer isso aí também Nesse outro, nesse outro aqui, ó Vamos lá, né? Vamos deixar essa TV aí limpinha Aí, ó Instalei o LED Eu não quis deixar ele muito forte Eu acho que ele ficou bom assim É... Eu usei aqui, ó Uma fonte de... Dezesseis volts Que passava por aqui, ó Perto do LED Porque no termo retrato Tem um resistor dentro Eu usei um resistor de... 8K2 Bem alto, né? Eu acho que esse LED aqui Ele era de alto brilho Por isso que ele... Precisou de um resistor tão alto assim Porque na outra televisão minha Eu coloquei um resistor mais baixo Eu acho que foi de 5K Tá certo que 5K é um pouco alto Mas ele quase não dá pra ver que ficou aceso Esse aqui dá pra ver que ficou bem aceso, tá vendo? E ao mesmo tempo não fica muito chamativo Dá mesmo porque a luzinha Ela não acendia tanto assim, né? Ó Aqui embaixo eu limpei a parte branca Aqueles brancos Geralmente fica quando a pessoa limpa com thinner O thinner ele deixa esbranquiçado, né? Aí eu já removi, tá vendo? E o que mais que eu tinha que falar? Assim, esse botão aqui Eu fiz um... Eu tive que fazer um... Um conserto nele, né? Porque ele quebrou Beleza, hein? O cara gosta de... Ó Quebrou aqui o botão aqui dentro Então eu tive que fazer um... Um remendo, tá? Mas ficou muito bom Ficou muito seguro, ó O cara pode desligar Ligar Não tem problema nenhum E agora eu quero mostrar pra vocês Pela placa Deixa eu só virar a TV aqui Deixa eu virar Eu não fiz uma limpeza profunda, tá? Foi uma limpeza superficial A proposta não era nem tanto fazer uma limpeza Então se você olhar aí atrás da orelha, né? Umbigo Aí você vai achar um monte de sujeirinho Tá vendo? Vou dar uns um oi pra vocês verem Ó Não tá 100% Aqui nessas... Umas áreas aqui Que de difícil acesso ali, ó Ficou Bem marromeno Aqui, ó Não deu nem pra chegar com o pincel Talvez se passasse um compressor, né? Ah... Daria certo Mas eu não uso compressor, então Mas assim Não ficou Ruim não, tal Esteticamente Ficou uma limpeza de técnico, né? Não ficou nada muito Rebuscado, não Ah... Eu troquei alguns capacitores aqui, ó Algumas coisas que foram trocadas, ó Aqueles capacitorzinhos da IC Vê como... Eles estão feios, né? Ó como eles estão feios Não sei se eles... Quer dizer, com certeza eles abririam o bico Não muito demoradamente, né? Deixa eu acender a luz aqui da celular Melhor um pouquinho também Todos eles estão meio... Gordinho, né? Vocês estão gordinhos Precisaria de um regiminho aí, ó Tem... Aqueles da Philips Que, incrivelmente Estavam até que bons Nenhum deles estava ruim, não Esse aqui era o pior deles Tá vendo, ó? Ele fica... Ele tá meio estufado aí De leve, mas tá Tá vendo? Esse aqui ia parar em breve Troquei esse aqui também da... Vertical Não sei se já tinha sido trocado ou não Essa televisão tem capacitores de 82 Então são bem antigos Mas eu mantive os Siemens aí, tá? Aquele Samsung velho, né? Bem velho Esse Samsung aqui deve ter uns 30 anos no mínimo E mais dois carinha aqui Então eu fiz uma... Um catado aí nos... Capacitores mais problemáticos Não mexi nas adaptações que foram feitas Porque não estavam... Não estão ruins, não, tá? Não precisa mexer nisso aí, não Os fios também não estão lá 100%, né? Lembrando que é aquela coisa Existem quatro níveis, né? De... Que o técnico pode fazer no aparelho O primeiro é o conserto O cara vai mexer só no que estava no problema Então esse caso aqui seria só A oxidação ali no seisinho Mais nada Isso é um conserto E uma limpeza básica, né? Aí você tem um... É... Como é que chama? Como é? Putz, esqueci a palavra Uma revisão Lembrei da palavra Revisão Então você... Aí você faz, né? Esses básicos aqui, ó Troca capacitorzinho velho Algum resistor que está escurecido Capacitor rachado, né? Se tiver algum... De repente você pode trocar um capacitor horizontal Aí se for o caso Dependendo da TV, né? Uma coisinha assim Refazer as soldas também É... E faz uma limpeza básica Esse aqui seria a... Como é que é a palavra mesmo? Esqueci de novo Bendita A revisão, né? A revisão básica Tem a revisão mais avançada um pouco Que essa aí já gasta bem mais tempo Que nem eu fiz naquela CCA 2050 Eu fiquei na limpeza Eu fiquei preso uns dois dias só na limpeza Mais um dia pra fazer O conserto dela Mais ou menos, né? Também não é bem... Foi um pouquinho menos Mas no total foi três dias Que eu fiquei mexendo na TV E é mais caro, né? Fica mais caro Então... A gente tem que ponderar tudo isso Colocar na balança E tem... O quarto, né? Item seria a restauração Esse aí eu nem faço Esse aí o cara tem que ser Bão mesmo, entendeu? Não é qualquer um que faz, não E tem... E aí o cara tem que ser detalhista também Perfeccionista, né? Tipo... O... A televisão usa fio... Por exemplo Ela usa fio... Desse tipo aqui, ó Um cabinho, né? Apesar que esse aqui foi o cara Foi o cara que pôs depois Mas sei lá Por exemplo, esse aqui é um fio Ele não é um cabo É um fio, tá vendo? Ele é interiço Então o cara Se ele vai fazer uma restauração Ele tem que colocar um fio desse Dessa cor Se for fio de pano O cara tem que pôr um fio de pano Isso é uma restauração Se não vira uma modificação, né? Às vezes a pessoa pinta Eu mesmo às vezes faço isso Por exemplo, esse chassis aqui Ele merecia uma pinturazinha Ou de repente um restauro mesmo Fazer um tratamento nesse chassis aqui Então... Mas aqui como que é só um reparo Nível 1, né? Vamos dizer assim Então a gente não vai mexer nisso aqui Até mesmo porque não está tão ruim Não está tão ruim assim, né? Mas... É... É por aí Por isso que eu fiz só uma revisão nível 1 O tubinho aqui da Toshiba Né? Eu acho que ficou legal sim o resultado Eu vou conectar os outros falando Ah, sim E a carcaça também, ó Eu só fiz uma limpeza também mais básica Esse aqui tinha que ficar de molho, tá? Porque, ó Tem uns lugares aqui, ó Que está encardido Não é bem encardido Não sairia, né? Mas se você deixar isso aqui de molho Isso aqui ele vai sair, tá? Esse outro lado está pior, tá vendo? Eu cheguei a esfregar aqui, ó Mas não sai isso aqui Aqui não sai Nem esfregando Você teria que deixar de molho Ou passar Algum produto talvez mais forte, né? Mas está aí A proposta aqui Era mais fazer um conserto, né? E uma revisãozinha Mas está aí Eu gostei sim do resultado É... Vamos... Agora eu vou fechar a TV, né? Antes eu vou fazer mais um teste final Se estiver tudo ok Eu vou fechar a TV E a gente já vem ela aqui E a gente faz a demonstração final Ver como é que ficou a imagem Se está tudo funcionando direitinho, né? Se não deu nenhum bug aí Vamos lá Ó, finalizada a TV Bem testada Ficou bem legal Muito bonita Testei bastante Quase gastei o tubo aqui Teiro da TV Pelo bem da ciência, né? Sempre pelo bem da ciência E... Mas esse tubo está muito legal Na verdade eu dei um tapa também No foco dele, tá? Durante os testes E... Vamos ligar aqui a TV pra ver Eu estou aqui no canal 3 Com um modulador aqui, ó Modulador de canal 3 Não sei porque o meu videocassete Não está funcionando Está com um pouquinho De interferência do cabo Olha o áudio Bem limpinho Ele tem esse ruidinho Mas é do modulador mesmo Ele tem um ruidinho do fundo Mas é muito pouco É natural, tá? Absolutamente natural Não sei se você aumenta um pouquinho Está limpo Não está fanhoso Sobre paraísos fiscais E tem... Ele tem um pequeno No fundo Mas é do... Modulador, tá? O... A luzinha ficou muito legal, cara Muito bonita Ah, só pra mostrar aqui Ó, canal 3 Então se a pessoa quiser ligar um videocassete Um videogame Ela consegue Está funcionando Está operando É só pegar um cabo legal, né? Esse cabo aqui não é muito bom Mas é uma televisão Mas é uma televisão muito, muito bonita Ficou muito legal Eu vou fazer uma transmissão aqui Mas aí eu preciso Tirar o modulador, né? Eu vou fazer uma transmissão Para mostrar como que a imagem está limpinha, tá? Só um minutinho Ó, aqui ó Imagem limpinha Áudio Bem legal, né? Funcionando perfeitinho As cores muito lindas Vou colocar aqui um código de bar... Um código de... Código de barras, não É um... Não sei se o nome Sinal de barras, né? Está muito bonita As cores desse TV estão muito legais Perfeitinho Já fiz o... A gente já fez aquele teste, né? Na... Tirando a placa Então, assim, não vai ter mais mal contato Depois de a gente tirar a placa Passar a pincel Jogar ela para lá, para cá, né? Para fazer a limpeza Soldar e tudo Está mais do que comprovado aí que... Os mal contatos se daram, né? Ah, queria colocar o vídeo de novo Coloquei um outro vídeo aqui Eu ainda não consegui entender Porque... O que acontece? Quando eu coloco... Eu uso a... O vídeo De um conversor aqui, né? Ó, conversor RCA E o... E o áudio Eu pego aqui do notebook Está vendo? Aqui, ó Só que quando eu coloco Essas duas fontes Sinais diferentes aqui Ela parece ser Ruído maldito Aqui, né? Se eu tirar o vídeo Está vendo? Coloca o vídeo Não pode ser problema de terra, né? Porque os terras estão interligadas Será que o... Esse aparelho não tem o... Não, não é possível Tem que ter o terra Ligado com o computador, né? Eu não entendo Por que que fica esse ruidão Está vendo? Mas enfim Está aí, né? Ele achava que era Um pouco chato Abstrato Uma coisa de dois... Áudio E vídeo Perfeitamente funcionando Algo... Isso acontece quando eu ligo O videocassete Que ele fica esse ruidão, né? Se eu ligo na... Se eu ligo aqui no... No modulador Não fica ruído Mas enfim, né? Essa configuração De ligar O áudio do notebook E... E o vídeo aqui Do conversor Não é uma configuração aí que... Recomendada, então, né? E muito menos a pessoa Vai fazer isso aqui, né? Nem seria recomendado também Mas está aí, né? Funcionando direitinho Áudio Vídeo Canal 8 Canal 3 Perfeitinho, né? Está aí, né? Uma belíssima... Belíssima televisão Ciligrafia Perfeitinha Ah, deixa eu só mostrar Os controles também, né? Brilho Funcionando perfeitamente Contraste Cor Bastante cor Nenhuma cor Ó O branco e preto Ficou lindo, cara Lindo Lembrando que o branco e preto Ele nunca deve ser azulado, né? Você tem que... Ter a percepção A impressão de estar mais pra verde Ele dá a impressão de estar mais pra verde Não é que está verde, né? Às vezes a pessoa acha Eu falo que tem que dar a impressão Que está verde A pessoa acha que está falando que está verde Mas não Você olha assim Você sempre acaba tendo uma impressão Que está puxando pra uma cor, né? É muito difícil você Falar que não Que está branco e preto perfeito É... A gente fala A gente fala, né? Mas a impressão é sempre que está mais pro... Pro esverdeado E... Nunca pro azulado, né? Mas está aí, ó Cor perfeitinha Matiz também, ó A cor, né? A temperatura Vermelho E frio Que é azul Atuando tudo perfeitamente Certinho, cara Certinho Maravilhoso TV muito bonita Usei bastante ela Porque eu gostei bastante da... Do tubo Muito bom O tubo está em ótimo estado Apesar de ter dado um tapa no... No foco Que é sempre uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas ainda tem tubo aí pro resto da vida ainda Há muito tempo Tá bom, turma? Então... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu achei muito legal Muito bonito E... Vão deixando aí nos comentários, né? O que vocês acham E até o próximo vídeo Valeu, turma Obrigadão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau